Música Vou entrar, vou entrar, presta atenção Então rapaziada, essa correntinha pra mim, quando vocês se apostam e fechem Na blindagem de Deus, bichão Cada hora que vocês saem, quando eu vejo algum vídeo Vocês, não vejam a imagem do meu neto Você, você, morte do meu neto Deus não ia nos unir a toa, pense nisso Deus não Fortalece a isso, a energia passada de um a um Eu falei que eu ia entrar dentro dessa correntinha Eu faço parte dela Meu Deus, não colocou aqui Eu falei pra vocês, que era o meu último erro Será assim? Eu falei pra vocês Que Eu ia parar Hoje é assim A primeira, dividida É nossa A segunda É nossa É nossa Deus abençoe nós A nossa conversada Vamos lá Que sincero Hoje É o trabalho do nosso humano É o trabalho dessa comunidade que tem 20 anos de história Que sincero Será não Você interdiza Começou, hein Começou Bora Rapaziada Rapaziada Primeiramente eu quero agradecer a Deus, mano Não conhece a família Por quê? Porque é o seguinte Você está ali na expectativa de estar no mesmo lugar E resolver o nosso problema Quem está do lado de fora vai resolver também Mas só vai resolver se eu tiver que voltar A vontade que a gente tem que ter é do ano todo Respeitando quem está do seu lado O nosso sonho está sendo vivido Vai ser profetizado lá dentro Mas depende da gente Rapaziada A história de Marão A história de um cara que acreditou, mano A história de um cara que... Calma aí, não Como se ele perdeu tudo na vida, mano Espera aí Havia um homem, velho Peça atenção A terra de viz Por aí, não bate mais não Espera aí, calma aí Espera, mano Seu nome era Jó, mano Jó era um homem obediente Temente Fiel aos mandamentos de Deus Certo dia Os filhos dos homens apareciam na presença de Deus Junto com os filhos dos homens Apareceu Satanás A Bíblia nos fala Que Deus perguntou para o inimigo assim De onde vem? E o diabo respondeu para Deus assim É de odiar e vagar pela terra Tá aí, não, irmão? Deus falou para o diabo assim Se observou lá embaixo Você viu, meu servo Jó? O inimigo falou para Deus assim Eu venci E Deus falou para Jó assim Aquele homem Eu tenho urbido nisso Ele tá chamando aí, Maurício O diabo inimigo falso Eu sou eu para Deus Vou lá assim Ah, ele é assim Ele tem saúde Dinheiro, bons filhos Me deixa tocar Naquela vida No que ele gosta Na família Para ver se ele não murmura E o braço foi na tua face Jesus, o diabo está aqui Mas eu sim soube Então vai Eu vou tirar a vida dele O pessoal não te deu permissão Eu vou tirar a vida dele De mexer na vida anterior Amém 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 Os vizinhos de Jó Para roubar todos os animais Que Jó tinham Bebeu dentro do deserto E derrubou a casa de Jó Dentro dessa casa, mano Dez filhos de Jó Um salto Dez Sete homens E três mulheres Correu todos os dez Correu todos os dez Amém 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 Ei, ei Eu vou ser curto e breve aqui Ei Hoje eu acordei Que eu falei pro meu irmão Deus falou pra mim assim Filho, acorda E vai na luta Eu te capacitei pra isso Então tá aqui a prova Disso tudo Eu queria estar vestindo Essa camisa Não essa Mas Deus falou assim É o seu momento, velho Esse daqui fala assim Neguinho É a sua hora Fechei com vocês Falei assim Rapaziada Tô junto com vocês Mas vocês tem que tá junto comigo Então eu tô jogando juros Hoje Peça atenção Bate no peito de novo e fala Eu vou correr por você Então hoje Hoje Isso é o que vocês estão vestindo Isso é o que vocês estão vestindo Um sonho É fácil a gente sonhar Por uma pessoa só É Mas peça atenção Nós estamos jogando Por um sonho De milhares de pessoas É É É É É É Isso daqui Gente Isso daqui Tem uma história Que não é pelo futebol Mas hoje Tem que cavar O que vocês estão fazendo Que é jogar futebol Fazer Passando o coração Passa da sua alma Passa das suas pernas Passa da família De vocês Amém 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 Vem de Vossos nos �s! Vem de um fruto ou fusi panels e tudo! Renda para o Reino Unido! Morre por nossos pecadores! Morre por nossos olhos! Aêêêêêê! Vamos tranquilo! Eu, eu te der! A minha vida! O meu destino! Feitos as mãos! E seja feito! Nasus vontades! Mássita da terra! Vamos pro céu! É te vencer! É te vencer! É te vencer! Um, dois, três, a batalha! 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 Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Aplausos 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 Sul Obrigado. 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 Obrigado.